Música Cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout, o esgotamento físico e mental provocado pelo excesso de trabalho. O Brasil é o segundo país no mundo com mais casos atrás apenas do Japão, que lidera com um índice de 70%. Os dados são da Associação Nacional de Medicina do Trabalho e de uma entidade internacional. Segundo o INSS, muitos trabalhadores foram afastados pela doença no ano passado. O tema de hoje do alérgio de saúde é burnout e a redução na escala de trabalho. Para nos ajudar a entender melhor a síndrome que vem se espalhando pelo país, nós convidamos a Beatriz Lehrer, que está envolvida em uma pesquisa em parceria com diversas organizações para testar a semana com menos um dia de trabalho nas empresas e também o psiquiatra Leonardo Lessa. Eu agradeço muito a presença do doutor Leonardo aqui, de todos vocês, e eu gostaria de começar com o doutor Leonardo, perguntando mais especificamente o que é o burnout, que o senhor detalhe mais porque eu dei um resumo na abertura do programa. Eu agradeço a oportunidade para estar aqui conversando sobre esse assunto de extrema relevância pública. É um assunto que ganhou importância em relação às estatísticas, como você acabou de falar. Esse termo, burnout, é um termo que foi incorporado, uma terminologia inglesa, americana, na verdade, o autor que cunhou americano, e ele designa justamente esse sentimento de apagamento, de chama que queima, de esgotamento, que está relacionado ao processo de trabalho, às condições de trabalho, à dinâmica do trabalho, ao esgotamento ligado às atividades do trabalho. Quer dizer, varia de pessoa para pessoa, não? Existem sintomas que são comuns, mas é uma síndrome, como as síndromes ansiosas costumam ser, muito heteromórficas, quer dizer, elas podem ter apresentações muito diversificadas, não é? E esse talvez aí seja um dos primeiros desafios em relação ao diagnóstico do quadro, que é um diagnóstico predominantemente clínico, que precisa ser feito a partir da avaliação da pessoa e a partir das condições de trabalho nas quais essa pessoa está inserida. Quais são os primeiros sintomas que a pessoa começa a desenvolver? A gente considera os sintomas de ordem emocional ligados a sentimentos de irritabilidade, sensação de perda de energia, modificação no relacionamento das pessoas, no ambiente de trabalho, mas também nos ambientes sociais. Isso pode evoluir com humor deprimido, pode evoluir com perda de prazer em atividades às quais a pessoa normalmente teria prazer, vai se somando uma série de outros sintomas que são lidos em última análise como sintomas ligados à depressão e ansiedade. E é difícil você diagnosticar o burnout, porque as pessoas podem confundir muito com uma síndrome de pânico, uma ansiedade, mas pelo que o senhor diz aí é bastante diferente. É diferente, em especial porque existe esse nexo causal estabelecido entre a sintomatologia que a pessoa apresenta e as questões vividas no ambiente de trabalho. Mas a ansiedade, ela não é em si uma doença. A ansiedade é um fenômeno adaptativo. O problema é quando a ansiedade alcança, talvez, níveis aos quais a pessoa, ela não consegue lidar ou passa a ter manifestações mentais e físicas que são manifestações que precisam ser abordadas, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista médico, mas requer uma abordagem terapêutica. Hoje em dia é mais comum você encontrar no ambiente de trabalho pessoas que desenvolvem esse tipo de doença, de síndrome, enfim. E as pessoas têm dificuldade de entender o lado desse profissional, do trabalhador? Às vezes as pessoas têm dificuldade até por um sentimento também de culpa envolvido na compreensão desse processo. Eu costumo pensar que o que adoece não é o trabalho. Quer dizer, o trabalho é uma entidade fundante, estruturante da vida das pessoas. O que adoece é o trabalho ruim. Aquele trabalho que a pessoa se sente sem autonomia, sem realização, sem conexão com as ferramentas do dia a dia, da atividade. Então, esse trabalho ruim, normalmente, é aquele trabalho que leva a um processo de sofrimento e adoecimento. E pegando esse gancho aí, eu já vou chamar a Beatriz. Oi, Beatriz. Obrigada aqui pela sua presença no Alerge Saúde. E eu já vou perguntar que você trabalha com uma experiência de liderança positiva em ambientes de trabalho. Eu queria que você me dissesse o que é exatamente esse trabalho, essa sua pesquisa. Perfeito. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, falar sobre isso. Eu faço parte da 4 Day Week Brasil, que junto com a Reconnect Happiness at Work, trouxe esse movimento da semana de quatro dias aqui para o nosso país. Foi o primeiro país da América do Sul a testar esse modelo, que hoje em dia é experimentado em 16 países. Então, não é apenas retirar um dia de trabalho, e sim como é que a gente consegue redesenhar e reaprender a trabalhar melhor. Se trabalha muito, mas poderia se trabalhar melhor para ser mais produtivo e conseguir aumentar o nosso tempo de descanso. E com isso, a gente teve resultados incríveis com 19 empresas que testaram esse modelo aqui no Brasil. Quais tipos de empresas, ouve, Beatriz? A gente teve algumas empresas de editorial, empresas de tecnologia, de comércio, de serviço, de consultoria, que aos poucos foram implementando essa redução. Então, todo o processo, o piloto passa por três meses de planejamento, orientação e preparação para que as empresas consigam rever todo o seu processo, toda a sua parte organizacional, para que consiga definir quem vai fazer, quais partes do trabalho, para que assim consiga libertar um dia de trabalho ou um turno para as pessoas conseguirem aumentar esse descanso e ainda assim mantiverem a produtividade. E qual que é a receptividade do empresário, né? Que quando você diz assim, vai trabalhar menos um dia, né? Ele já arregala o olho e fica preocupado aí com a sua produtividade. Ele acaba entendendo que é melhor você trabalhar menos dias e com maior satisfação, enfim, com maior produtividade? Claro. Inicialmente, pode realmente ter esse susto, né? Que se a gente reduzir um dia de trabalho, a gente vai diminuir a nossa produtividade, mas é o contrário. A gente vê isso tanto no Brasil quanto em outros países ao redor do mundo, que teve um aumento de produtividade, tem aumento de engajamento. 60% dos colaboradores disseram estar mais engajados. É uma redução de 14% de estresse, 30% de redução de ansiedade também no piloto que a gente viu. Além de 90% de mais colaboração, melhor, 80% de mais energia para realizar a tarefa. Então, a gente aprende técnicas de produtividade, de foco, para que a gente consiga entregar o nosso trabalho com a mesma qualidade e com a mesma produtividade, mas em um dia a menos de trabalho. É como se a gente estivesse divagando em quase 47% do nosso tempo. Então, como é que a gente consegue trazer esse foco, essa objetividade, para que a gente aprenda a trabalhar melhor e conseguir ter esse tempo de descanso? Existem várias profissões aí que desenvolvem mais essa doença, que é o jornalista, o policial, o médico, professor, né? Vocês já vão com uma pegada já de ir nessas empresas que podem ser um potencial, né? De profissionais que tenham essa doença, que tenham essa síndrome? Na verdade, o piloto é aberto para todas as empresas no Brasil que queiram se inscrever. A gente fez o primeiro piloto na metade do ano passado, que terminou na metade desse ano e já tem um segundo piloto aberto agora em outubro, que vamos começar o segundo. E aí, quando você falou da liderança, né? Se realmente as pessoas ficam assustadas, 85% da alta liderança que participou do piloto disse que foi benéfico ter participado por isso em questão de receita, de lucro, de melhoria no processo, de melhoria no funcionamento das equipes. Então, a gente teve a parte administrativa de um hospital testando o piloto e aí a gente fica empolgado em querer novas empresas para que a gente consiga realmente aprofundar e mostrar que é possível em todos os segmentos do Brasil. Como é que funciona na prática o trabalho de vocês dentro da empresa? Perfeito. Então, o piloto passa por uma parte de preparação, três meses que as empresas vão passando por esse processo de investigar, aprender aulas e masterclasses de produtividade e depois, ao longo de mês a mês, seis meses testando o piloto, que a gente mantém o 180 a 100. 100% do salário, 80% do tempo de trabalho e 100% da produtividade. E aí, quando se vão testando esse piloto, algumas empresas já no primeiro dia, na primeira semana, já começam a reduzir imediatamente para a semana de quatro dias. Tem algumas empresas que vão fazendo ao longo desses seis meses esse processo gradual, começando, por exemplo, no primeiro mês, reduzindo meio dia de expediente ou alternando uma semana se trabalha cinco dias, outra trabalha quatro, para que aos poucos consiga ter essa redução para quatro dias na semana. Então, é tudo feito de forma como um experimento, de acordo com a própria cultura da organização, para que a gente realmente consiga ter esse impacto de redução de estresse, de redução de ansiedade e aumento de produtividade. Isso é experimentado. Tem um comitê que é formado dentro de cada empresa que trabalha também, testando esse piloto, para que eles consigam implementar todas as mudanças propostas pelo projeto e adaptado à realidade de cada organização. Doutor Leonardo, o que o senhor achou dessa ideia? O senhor acha que é o caminho, né? Eu acho que é um caminho potencial bastante promissor. Acho que é necessário tentar, talvez, sensibilizar um número maior de parceiros que possam incorporar essa experiência inicial. Você falou de um grupo importante de trabalhadores, e quase todos esses grupos que você mencionou, eles têm uma característica que é um trabalho que faz interface com outro ser humano. Talvez eu só incluiria nessa sua listagem os bancários, que eu acho que também é uma categoria que nos demanda, do ponto de vista de representatividade, com muita frequência. Mas são atividades que estão muito expostas a essas dinâmicas ligadas ao esgotamento na relação de trabalho. Os professores, né? Os professores, os profissionais de saúde, são pessoas, se for, os jornalistas, né? Mas as pessoas que têm essa conexão, essa relação interpessoal, enquanto uma marca da sua atividade de trabalho, geralmente são atividades muito marcadas por esse tipo de situação. Eu tenho um dado aqui de que 40 a 45% dos professores são afastados do trabalho no Rio, conflitos com alunos, enfim, estresse, muito trabalho e mais da metade não volta para a sala de aula. Sem dúvida. A questão das readaptações ligadas a... Porque, uma vez enfrentada a questão, é necessário pensar num potencial retorno para as atividades e como esse retorno, ele deve ser feito de uma maneira mais cuidadosa, mais preocupada com essas situações de esgotamento. E, no geral, isso é feito em situações de readaptação às atividades do trabalho. Beatriz, você teve alguma experiência aí com escolas, né? Porque os professores, eles têm que ter dupla jornada, dois empregos, aplicam prova, corrigem prova dentro de casa, planejam a aula. Quer dizer, ele não trabalha só na escola, né? Ele trabalha praticamente full time. É, aqui no Brasil a gente ainda não teve nenhuma escola testando o piloto. Estamos animados, quem sabe que agora no segundo a gente consiga ter inscrição. Em Portugal a gente teve a participação de uma creche que realmente entrou com todo o seu staff para testar a semana de quatro dias. E eles tiveram muita melhora em cuidado com o próximo, em cuidado consigo mesmo. Então, quanto mais a gente tem essas organizações e empresas diferentes testando o modelo, mais dados a gente consegue criar também para realmente mostrar que é um caminho possível para a melhoria de produtividade e para a melhoria de bem-estar e saúde mental de todos. Doutor Leonardo, eu gostaria de saber quando uma pessoa, por exemplo, procura já uma ajuda médica, uma ajuda de um especialista como o senhor, o efeito para reduzir a doença, o que é feito com essa pessoa para que ela tenha uma redução, quer dizer, um tratamento? Normalmente quando já se procura um profissional médico, já se apresenta talvez uma expectativa de alguma potencial medicalização. Vai parecer meio paradoxal isso que eu vou te falar, mas a preocupação do psiquiatra, ela passa pela expectativa de não necessariamente psiquiatrizar a questão, porque muitas vezes não é uma questão que vai ser resolvida com uma medicação ansiolítica exclusivamente. Existem outras mudanças que precisam ser feitas no ambiente de trabalho, nas relações de equipe, mas eventualmente a medicação, ela produz um cenário pessoal até mais confortável para que a pessoa consiga pensar em outras boas soluções para aquele problema que ela está vivenciando. Além dos medicamentos, a pessoa pode procurar alguma técnica, enfim, terapia, yoga, enfim... A associação com aspectos não farmacológicos, eu diria que é fundamental. Então a gente está falando aqui de psicoterapias, em todas as suas potenciais apresentações, e atividade física, porque é uma coisa que a gente também acaba negligenciando muito em relação aos cuidados com o corpo, e a gente sabe que a associação dessa tríade, ela é fundamental para o melhor resultado do tratamento. Beatriz, o que é possível as pessoas fazerem no ambiente de trabalho para reduzir o grau de estresse? Por exemplo, você tem as suas técnicas, enfim, mas a gente no dia a dia pode sair um pouco, descer, enfim, comer um sanduíche na rua, tomar um cafezinho fora ali daquela... da redação, digamos aqui, que é o nosso ambiente. Isso melhora? Melhora sim. A gente fala muito de pausas intencionais, entre reuniões, ou entre trabalhos, entre atendimentos, você conseguir ter esses pequenos momentos para descansar, para respirar, é fundamental. A semana de quatro dias vem trazendo resultados incríveis de impacto na saúde, assim como o doutor mencionou. 50% de pessoas reduziram a insônia e outros problemas de sono, houve um aumento de 43% em pessoas que se exercitavam três vezes por semana ou mais. Então, ao a gente libertar esse dia livre, a gente consegue ter esse impacto. A média de sono, de horas de sono das pessoas que terminaram a semana de quatro dias foram de sete horas, com 42% das pessoas dormindo mais de oito horas. Então, quando a gente consegue ver uma população mais descansada, a gente acaba também tendo mais produtividade e conseguindo ter esses resultados melhores para as empresas. Então, essa redução de estresse é fundamental, esse tempo de descanso e de repensar a forma como a gente trabalha, que na verdade está nos adoecendo e muito. Agora, Beatriz, a gente fala assim, vamos reduzir para quatro dias, mas o quinto dia, será que aquele profissional não vai trabalhar pelo WhatsApp? Porque o WhatsApp inferniza um pouco a vida das pessoas, você tem que responder um processo que foi feito por você e que a outra pessoa não sabe. Existe isso também? Então, esse é um cuidado muito grande que a For The Week Brasil, que a Semana de Quatro Dias no Brasil tem, é de garantir que as pessoas consigam ter profissionais que cubram aquela demanda. Então, nesses três meses antes de implementar o piloto, essa parte de processo, de orientação, é garantir que quais são os processos que mais do que uma pessoa precisa saber para aquela pessoa possa descansar. Então, algumas organizações tiveram, por exemplo, plantão. Então, eu folgo esse dia e aí uma outra colega que consegue fazer essa mesma função vai folgar num outro dia. Então, metade folga na sexta, outra metade folga na segunda. Todo mundo folga na sexta. A gente fecha essa unidade, por exemplo, na sexta-feira. Depende muito de cada empresa, mas a ideia é não continuar no WhatsApp porque você ainda contaria como tempo de trabalho. Então, é como é que a gente consegue ser mais consciente de não interromper a folga do outro e também de não estar a gente intencionalmente entrando no nosso e-mail, no nosso WhatsApp e continuando o trabalho. Porque muitas vezes o trabalho continua. A gente que precisa aprender a pausar também. E aí, doutor Leonardo, a pessoa tem que deixar de lado o celular, né? Ou desligar, enfim. Importante. Você sabe que saiu recentemente uma matéria de um colega médico? Porque há na comunidade médica uma discussão sobre essa interface com os dispositivos eletrônicos e as disponibilidades e alcances que isso tem. Porque o WhatsApp, o uso de WhatsApp que a gente faz na nossa cultura de trabalho, em muitos momentos, ele é desproporcional à nossa capacidade de resposta, de manutenção da conexão, né? A gente faz um mau uso e isso se desdobra. Então, quando a gente escuta essas iniciativas, eu acho que a nossa preocupação é da gente se disciplinar para não diminuir o tempo e querer aumentar compensatoriamente a produtividade. Quer dizer, não gerar um problema baseado nessa redução de carga horária. Acho que deve ser um mecanismo de autorregulação e de observação pessoal que todo mundo vai ter que ter um pouquinho, né? Nós tivemos aí, o Beatriz e o doutor Leonardo, a pandemia, né? Que foi um período em que a gente teve que trabalhar dentro de casa, né? Talvez tenha sido um teste para as pessoas entenderem que, às vezes, dentro de casa você pode ser um trabalhador também bem produtivo, né? Você também usou isso como base, as informações da pandemia? É... O modelo da Semana de Quatro Dias surgiu em 2018 na Nova Zelândia, então ele já foi testado antes da pandemia, mas realmente, dependendo da função, né, e do trabalho que você fazia, mostrou que é possível trabalhar de forma remota ou híbrida, então depende muito da cultura de cada organização. Mas sim, e cada vez mais a gente vê, por exemplo, em empresas que têm muitas reuniões, que a gente faz 70% das nossas reuniões, a gente está fazendo outra coisa enquanto a gente está presente. Então, fazer muitas coisas ao mesmo tempo também acaba aumentando esse esgotamento, porque a gente faz esse multitasking de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e acaba aumentando o nosso nível de exaustão, de cansaço, de estresse, porque a gente não consegue focar em nada direito. Então, uma das nossas técnicas, realmente, é respirar e fazer uma coisa de cada vez. É entender melhor quais são as nossas prioridades, se tudo é urgente, acaba que nada é. Então, o que a gente realmente precisa fazer e precisa entregar para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor e ainda uma entrega bem positiva. Doutor Leonardo, após a pandemia, muitas pessoas continuam trabalhando no home office há alguns dias da semana. Mas, por exemplo, as mulheres, né, que têm uma dupla função, a de dona de casa, ela está lidando ali com o filho, com o marido, com o cachorro, ela tem que trabalhar atendendo lá o cliente e tal, e ao mesmo tempo trabalhar dentro de casa, né? É verdade. Essa invisibilidade do trabalho domiciliar, essa dificuldade, a gente entende, inclusive, por exemplo, eu estava vendo a nossa conversa e a gente está aqui utilizando justamente esse recurso que talvez tenha sido catalisado pela pandemia, que é a associação do trabalho presencial com o trabalho remoto. Mas, eu vou falar de um aspecto interessante da minha atividade. Eu sou médico, sou psiquiatra. Mesmo hoje, mantendo consultas online, se você me perguntar como você prefere produzir o seu cenário assistencial, eu ainda prefiro que seja presencial. Eu acho que tem aspectos da presencialidade, da atmosfera do convívio, da dinâmica do relacionamento, que é muito difícil, eventualmente, de se reproduzir num ambiente online. Mas o ambiente online, ele é muito prático. A gente está numa cidade que é uma cidade muito difícil de se deslocar, por vezes muito imprevisível para se deslocar. E a gente utiliza esse recurso cada vez mais com bons resultados. Eu acho que poder dimensionar isso, alternar isso, é saudável. Me parece que as empresas estão tomando um pouco esse caminho. Eu mesmo já participei de uma entrevista de emprego em que a pessoa estava em Natal e eu estava em Campos. Olha que facilidade, né? Então, acabou que a pandemia veio para também nos ensinar outras coisas. Eu gostaria, então, de saber do senhor se o burnout tem cura ou ele tem algumas coisas que fazem mitigar um pouco a paciência. Ele tem tratamento. A cura, ela prevê, talvez, uma modificação na maneira como essa pessoa está se relacionando com esse ambiente, com a gênese desses sintomas. A gente não pode atribuir exclusivamente as condições de trabalho porque, eventualmente, existem aspectos pessoais do modo como a pessoa se posiciona, como ela interpreta, como ela se coloca diante de alguns aspectos de estresse que precisam ser abordados. E aí é uma questão que envolve também mecanismos de modificação da pessoa e, para isso, ela tem que estar disposta a se modificar um pouco. Tá certo, então. O Alergia de Saúde vai fazer um rápido intervalo e, na volta, vamos continuar a debater o burnout e a redução na escala de trabalho. A gente volta já, já. O Alergia de Saúde está de volta e hoje debatemos a síndrome de burnout e a redução na escala de trabalho. Beatriz, essa redução da escala de trabalho já está sendo debatida no Congresso Nacional. Você tem informações, enfim, de que está sendo bem recebida, não está sendo bem recebida pelos empresários, pelas bancadas lá que discutem mais o trabalho efetivo? A gente espera que sim. A gente, na 4Day Week Brasil, tem a responsabilidade de produzir dados para que mostrem que os segmentos diferentes conseguem produzir esses resultados positivos, que é bom para o trabalhador e que é bom para a empresa também. Então, a gente não está apenas falando de uma redução de carga horária, a gente está continuando falando de um aumento de bem-estar e de um aumento de produtividade nas empresas também. Então, a gente espera que quando a gente testa esse piloto em diversas empresas ao redor do Brasil e aumentando esse número de empresas participantes também nesse segundo piloto, a gente consiga cada vez mais mostrar o impacto, a seriedade disso, para que a gente cada vez tenha mais empresas testando esse modelo. Quais foram as percepções de vocês, que trabalham nessa pesquisa, das pessoas que participam dessa semana de 4 dias? O colaborador, né? O que mudou na vida delas? Mas, enfim, qual foi o sentimento que elas passaram a ter a partir dessa experiência? É um relato muito emocionante das pessoas que participaram por isso. Muitas pessoas relataram que conseguiram voltar a ter hobbies, voltaram a ter momentos de lazer. Teve um colaborador de uma empresa que conseguiu acompanhar todos os check-ups, né? A esposa estava grávida, então ele conseguiu participar de todos os exames e acompanhar todo o processo. A esposa marcava na sexta-feira, que era a folga dele, para ele realmente conseguir acompanhar todo esse planejamento. Então, quando a gente fala também do trabalho invisível, a gente tem um aumento maior da equidade de gênero perante também o trabalho invisível que a gente tem na nossa sociedade. Muitas pessoas conseguiram aumentar o seu tempo de descanso, de tratar de demandas pessoais, de saúde, que muitas vezes é negligenciada. Então, aumentou as consultas de idade ao médico, preventivo, as pessoas se cuidando, exercício físico, hobby, tempo com os amigos, tempo para si também, um autocuidado maior também foi relatado. Então, teve realmente muito relato positivo de mais saúde, mais tempo, mais descanso e mais entusiasmo com o trabalho também. As pessoas se sentiram menos desgastadas e, com isso, aumentaram o senso de realização, o senso de propósito e de orgulho no trabalho que se faz. Como o próprio Dr. Leonardo falou mais cedo, o burnout não é causado só pelo trabalho, mas é aquele trabalho que nos mitiga, que tem um impacto negativo na nossa saúde. Então, quando a gente consegue inverter isso, as pessoas se sentem mais relaxadas, mais ativas, com mais bom humor e alegria. Isso acaba melhorando também a nossa relação com o nosso trabalho. Hoje a gente brinca que sextou, né? Em breve a gente vai ter o Quintô para a vida toda. Esperamos que sim. É isso. Dr. Leonardo, as empresas no passado, eu já vi algumas psicólogas que elas trabalhavam na empresa apenas para fazer aquela parte burocrática, da contratação do colaborador, enfim, pegar a carteira de trabalho. Hoje em dia, as empresas precisam ter, de fato, um psicólogo que possa acompanhar, de fato, os trabalhadores que passam por esse problema. Sem dúvida. E que tenha uma inserção clínico-institucional muito sensível para essas situações. Porque essa atividade de acompanhamento, inclusive, vai permitir a identificação precoce de situações de conflito, de situações de adoecimento, permitir estratégias institucionais para abordar essas situações de uma maneira melhor para a empresa e para o trabalhador. Eu acho que isso é um mecanismo, inclusive, que diz respeito a uma gestão ativa, sensível a essa nova necessidade. Porque isso que se apresentou, talvez, mais efetivamente depois da pandemia, a gente vê que os dados relacionados a transtornos de ansiedade, uso prejudicial de substâncias, questões ligadas a quadros depressivos, têm se apresentado com uma prevalência muito aumentada. e isso aparece nas empresas e aparece nas relações de trabalho de uma maneira cada vez mais frequente. O profissional que lida com esses problemas, eles acabam também sofrendo um pouco de bullying, né? Dos colegas de trabalho. Ah, está ficando louco, está ficando maluco, não sei o quê. Isso daí ainda aumenta mais ainda essa ansiedade, enfim, a própria síndrome. O que a gente chama de uma certa psicofobia, que é um preconceito ligado às questões que possam estar relacionadas às questões mentais. Isso já foi pior. A gente já ouve épocas em que qualquer questão dirigida a um transtorno mental era tomada numa lógica de enlouquecimento, mas hoje ainda há resquícios dessa psicofobia. Então, muitas vezes, as pessoas vão adiando uma tomada de decisão, esperando chegar um momento de insustentabilidade para eventualmente buscar ajuda. E aí, é curioso porque eu tenho uma professora a quem eu muito devo a minha formação acadêmica, ela falava uma coisa interessante, ela falou dos professores, que ela falava assim, professor não adoece, professor morre. Porque quando o professor entra no radar de adoecimento, ele já está numa situação de saúde muito precarizada. Isso acontece, no geral, com os trabalhadores que vão procrastinando esse pedido de ajuda. Mas faz parte da relação com a empresa poder identificar e oportunizar situações para que essa pessoa tenha os melhores recursos de tratamento. Beatriz, você teve algum tipo de relato assim nesse seu trabalho, enfim, de identificar que realmente aquele profissional ali está sofrendo um tipo de bullying por conta desses problemas todos que a gente está falando aqui? A gente tem essa parte da orientação. Uma das masterclasses é feita com a Renata Ribetti, que é diretora da Reconnect, e ela fala muito sobre bem-estar e felicidade no trabalho. E a gente aborda muito essa segurança psicológica, que é criar esse ambiente que a pessoa tem essa coragem de silenciar o medo e realmente falar e se posicionar, falar que está se sentindo mal ou que realmente está com uma sobrecarga de trabalho e garantir que a gente tenha esse ambiente seguro para que não tenha esse bullying. Então, a gente cada vez mais tem visto mais empresas fazendo essa quantificatização, tendo esse cuidado com a saúde do colaborador, porque a gente vê que o burnout é muito presidencial para o colaborador e também para a empresa, porque ele vai produzindo cada vez menos, ele não vai se cuidando, e aí depois tem que fazer todo esse trabalho de resgate do colaborador. Então, cuidar do ser humano como um indivíduo é a coisa certa de se fazer e também é muito vantajoso para as organizações. Eu, pessoalmente, trabalhei numa empresa em que tinha a presença de profissionais, às vezes, de fisioterapia, que ele passava na redação e ia atendendo as pessoas que tivessem vontade. Isso daí também é uma pegada que pode dar certo numa empresa. Sim, tem vários programas de bem-estar que podem ser implementados para cuidar da saúde desse colaborador como um todo, seja o apoio psicológico, também esses intervalos, atividade laboral de alongamento para você melhorar essa saúde do colaborador. Doutor Leonardo, eu gostaria que o senhor fizesse de forma bem didática e prática, que o senhor traçasse um paralelo entre burnout, ansiedade e síndrome do pânico. Para as pessoas que estão em casa assistindo a esse programa, entendam que uma coisa não tem nada a ver com a outra, cada um tem a sua particularidade. Eu vou falar de forma didática, olhando para as pessoas. A ansiedade, ela não significa necessariamente que você tenha um transtorno. Muitas vezes eu estou ansioso porque eu preciso responder a uma determinada situação, a um problema, eu preciso me preparar para um desafio e é normal que eu tenha manifestações de ansiedade. Meu coração pode acelerar, eu posso ter um pouco de falta de ar. Agora, se isso começa a criar um sintoma ou sensações físicas que são paralisantes, que te fazem não conseguir dar seguimento ao que você precisa fazer, que te diminuem a vontade e a capacidade de fazer as suas atividades, você começa a ter uma manifestação que é provavelmente passível de acompanhamento. O pânico é um tipo de ansiedade. O transtorno de pânico é uma manifestação, é uma especificidade em relação à ansiedade. É aquele transtorno que tem episódios de ansiedade, que a pessoa tem falta de ar, sensação de desmaio, sensação de que vai morrer. E a gente chama isso de paroxístico. Às vezes, no geral, não tem nada que desencadeia aquele episódio. Vem no nada. É autolimitado e vai embora. Parece uma eternidade, mas ele é autolimitado. O burnout, ele também é uma manifestação que é uma manifestação desadaptativa, uma manifestação patologizada de um fenômeno de trabalho. Então, é uma questão que precisa ser tratada nessa lógica do transtorno, só que não depende exclusivamente do tratamento do indivíduo. Então, existe uma dinâmica complexa que precisa ser tomada nessas situações de adoecimento ligado ao trabalho. Quer dizer, a pessoa, quando está já com algum desse tipo de sintoma, procura logo um especialista. Eu acho que é o melhor a se fazer. Não necessariamente o psiquiatra. Eventualmente, muitos pacientes com sintomatologias mais leves até procuram primeiro uma psicoterapia e, às vezes, até é preferível, porque a maioria das medicações as quais a gente utiliza podem produzir efeitos colaterais e que são, no geral, muito desagradáveis quando utilizados a médio e longo prazos. Beatriz, o afastamento, a demissão das pessoas por conta do burnout, ela acaba provocando uma série de problemas para essa pessoa e acaba indo para a justiça, para uma questão de processo, enfim. Você tem visto isso também no seu trabalho? A gente, aqui na Semana de 4 Dias, a gente acaba vendo quase que ao contrário, que são mais empresas que, querendo contratar mais, as empresas estão crescendo e dificilmente o colaborador quer sair dessa organização, porque vê muita vantagem nesse aumento dessa qualidade de vida nesse tempo que abriu para conseguir fazer outras atividades. Então, a gente vê isso dado como algo positivo para que mais empresas consigam testar esse modelo, porque, realmente, esse burnout acaba sendo muito prejudicial para a vida dessa pessoa, o impacto que se tem na família, na renda, em todas as consequências que se tem. Então, cada vez mais cuidar dessas pessoas é importante. Quantas empresas já adotaram esse modelo aí que você está testando aqui no Brasil? Aqui no Brasil, são 19 empresas que seguiram com esse modelo, que testaram inicialmente. A gente tem esse segundo piloto aberto e, ao redor do mundo, já passaram de 780 a 800 empresas que estão testando esse modelo. Então, é algo que está crescendo nesses últimos anos e a gente espera que realmente faça parte, como você mesmo falou, que o Quintou seja uma realidade para muitas pessoas em breve. Qual a orientação que você daria para o colaborador que está passando por esse problema e que não tem à disposição um programa como esse, como o que você trabalha? Qual a orientação que você daria para ele mitigar um pouco, reduzir um pouco essa questão do estresse? É, realmente, tem muitas coisas que podem ser feitas. A liderança tem um impacto tão grande quanto o nosso cônjuge na saúde mental. Então, passamos a vida inteira esperando alguém para somar na nossa vida e aí a gente entra numa empresa e essa liderança tem esse impacto quase similar. Então, uma boa relação com a liderança é fundamental ou é esperado que se tenha para que se consiga conversar sobre sobrecarga, para que consiga ter esses planos de redução de estresse, buscar apoio também, muitas vezes, com a RH da empresa ou em apoios com psicólogos que estejam disponíveis para o trabalhador. Pausas, tentar descansar quando acaba esse turno de trabalho. Então, evitar estar o tempo todo no seu telefone, quando você vai fazer pausas para o almoço, que você realmente consiga ter esse momento para se desligar, seja para caminhar, seja para você realmente comer e estar consciente do que você está comendo e não entrando num looping de rede social e de distração. Então, reduzir a quantidade de coisas que você faz ao mesmo tempo também e tentar focar. E, se você puder, reduzir a quantidade de reuniões que você participa também seria super benéfico. Isso é importante, não é, doutor Leandro? Tudo aquilo que a gente normalmente não faz. Mas é importante a gente ter essa pausa de poder fazer as coisas uma de cada vez ao seu tempo. Você acha que aquela sede moral, enfim, que tem muito nas empresas, a pressão por produtividade, enfim, para correr, para entregar um texto, que é o meu caso, isso daí contribui também? Sem dúvida. Eu acho que essa, como colocou a doutora Beatriz, essa relação com a gestão, com as lideranças, isso é um ponto muito singular em relação à gênese e sustentação dessas relações de esgotamento profissional. E, no geral, a gente é muito convocado a poder, de alguma maneira, mediar essas relações. E é muito difícil você, estando de fora, ou estando numa situação em que você não consegue ter o alcance necessário para isso, produzir essa mediação. Talvez a Beatriz tenha conseguido ter sorte no estudo dela, porque ela teve acesso a essas relações interpessoais de uma maneira mais crua. Isso é muito interessante, na medida em que você se apresenta como um elemento imparcial. E aí você consegue fazer uma leitura um pouco mais próxima do que realmente está se passando naquele cenário. O burnout acomete mais os homens ou as mulheres? O burnout tem um acometimento igual em relação à questão do gênero. Mas o que a gente percebe é que, normalmente, as mulheres tendem, por uma questão de demanda de serviços de saúde, a buscar acesso a atendimento de uma forma um pouco mais rápida do que os homens. Agora, dentro da lógica das empresas, o que a gente observa também é que, por uma questão de assimetria de cargos, e hoje a gente ainda tem nas empresas uma lógica muito sexista, os homens colocados ainda em cargos de chefia, as mulheres ainda em cargos de subordinação, apesar de isso ser uma tendência que está se modificando, mas a gente ainda tem um público feminino que acaba nos procurando com mais demanda, com mais frequência. Qual a sua avaliação, Beatriz, dessa observação do Dr. Leonardo? Super concordo, e talvez para trazer um dado da pesquisa que a gente tem também, a relação entre líder e liderado melhorou em 49% quando você reduz essa carga horária. Então, é incrível, quando você mesmo reduzindo o tempo de trabalho juntos, você aumenta a confiança, você aumenta a comunicação, você aumenta em 90% a colaboração. Então, é um empenho coletivo que as pessoas têm para garantir que o trabalho seja feito e as pessoas consigam ter esse pacto para conseguir folgar juntas. Então, você vê essas ações, a semana de 4 dias é um caminho possível para que tenha essa melhoria e cada vez mais a gente espera que outras empresas tomem outros caminhos possíveis também, se não esse, para que realmente a gente veja essa melhoria, porque infelizmente os números continuam crescendo de saúde mental, de burnout, e a nossa intenção coletiva é mudar isso para melhor. Doutor Leonardo, o burnout, ele acarreta também a perda cognitiva, baixa produtividade da pessoa, começa a afetar o trabalho. Uma dinâmica que a gente fala, que não é só do absenteísmo, é só a falta ao trabalho, mas é o presenteísmo, que é aquela dinâmica de você estar presente, mas sem conseguir produzir. Então, o que a gente brinca, dizendo que a luz está acesa, mas não tem ninguém em casa. E aí você acaba tendo alterações, porque todo o estresse contínuo, ele produz dificuldades de concentração, de cognição, e isso a gente já reconhece que são medidas muito, eventualmente difíceis de se tratar, justamente porque requerem uma assistência mais contínua, um tratamento um pouco mais prolongado, e a gente hoje vive uma cultura que é uma cultura performática do ponto de vista da cognição. As pessoas estão muito preocupadas com o seu próprio desempenho, e no geral, quando vêm procurar atendimento por conta de burnout, elas vêm justamente por dificuldades ligadas à concentração, à memorização, e os fenômenos ligados a isso. Doutor Leonardo, em uma década, o número de afastamentos do trabalho aumentou mil por cento, por causa do burnout. É um número bastante expressivo. É explosivo. Você estava aqui falando de uma questão de que você recebia um fisioterapeuta na sua redação, porque as questões relativas à saúde mental, elas sempre acompanharam de perto os aspectos ligados às manifestações osso-articulares. Então, Ler, Dorte, eram duas dimensões que se acompanhavam ali muito próximas do ponto de vista de prevalência. Mas as questões da saúde mental, no seu somatório, hoje, elas já são a principal causa de afastamento comparativamente com as outras doenças. E você percebeu isso nas empresas que você trabalhou, Beatriz? Muito afastamento? Nas empresas que a gente trabalhou, não, porque realmente a gente conseguiu devolver essa qualidade de vida para o colaborador. As empresas realmente tiveram resultados ao contrário. A gente teve melhoria de execução de projeto, melhoria de foco, de engajamento e redução na mitigação dos ofensores à saúde mental. Então, assim, o desgaste diminuiu e tudo mais. Então, a gente realmente foi nessa contracultura do trabalho excessivo, do workaholic e do esgotamento para realmente libertar um tempo e ser mais consciente. É uma produtividade sustentável. É o que a gente consegue fazer que a longo prazo a gente consiga manter o nosso nível de comprometimento, de engajamento e de produtividade sem que isso comprometa o nosso bem-estar e a nossa saúde. O workaholic, ele é um potencial a desenvolver uma síndrome dessa, né? É, realmente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente fala muito das pausas, de saber desligar e de saber criar esses próprios limites. E como o São bem mencionou, na pandemia, a gente deixou de ter essa separação concreta em muitas profissões do que era casa e do que era trabalho. Muitas vezes, o nosso trabalho invadiu a nossa cozinha, a nossa sala, as nossas reuniões, começaram a ter mais participantes, seja o animal de estimação, seja os filhos, os cônjuges. Então, essa separação se mostrou cada vez menos concreta. Então, quando a gente pensa no colaborador, a gente pensa nesse indivíduo como um todo e como é que a gente consegue respeitar e cuidar dele dentro dessa estrutura sistemática da organização. Beatriz, eu torço firmemente para que essa sua iniciativa sensibilize mais empresas, até para que o psiquiatra também possa encerrar a semana dele na quinta-feira. Porque o que a gente tem percebido é que a demanda por atendimento para o psiquiatra tem crescido até nos finais de semana. Então, que a gente possa sensibilizar mais participantes e mais empresas. O Arcaholic já devia começar a se cuidar para não desenvolver nenhuma outra doença, porque já é demais. É. O que o senhor acha? O senhor acha que a pessoa tem que manter essa linha? Não, eu acho que o Arcaholic tem uma relação copiosa, patologizada, com essa dimensão do trabalho que precisa ser entendida. Quem se dedica com tanto afinco para uma questão que, no geral, demanda tanta energia e esvazia os outros campos da vida é porque está com menos interesse ou menos condições de investir nesses outros campos, como falou a Beatriz, que são fundamentais. Você poder acompanhar a sua mulher nos exames pré-natais, você poder acompanhar as reuniões da escola dos seus filhos, você ter uma vida que ela é contemplada por outras questões que não dizem respeito só a esse produtivismo, essa necessidade de avaliar o quanto que a gente vale pelo quanto que a gente produz. Agora, isso é uma questão que revê um aspecto cultural que é profundo, que não é imediato, vai precisar de muito investimento, de uma atitude ativa das gestões, uma atitude ativa, vamos dizer assim, dos gestores para que isso se propague. Em que ponto a pessoa recorre ao auxílio-doença, entrar pelo INSS? É um grau bem complicado. Sim, no geral, isso tem um efeito que é cronológico, quando você tem mais do que duas semanas afastado das atividades de trabalho, você, estando vinculado à previdência, você é encaminhado para uma avaliação pericial. E nessa avaliação pericial, se verifica se existe de fato nexo naquilo que está sendo apresentado e que se apresenta inclusive quanto uma potencial justificativa para você ficar mais tempo afastado das atividades. Isso aí já é feito numa lógica de perícia, com outros elementos que são incluídos nessa avaliação. Para nós encerrarmos aqui o nosso bate-papo, Beatriz, queria que você dissesse mais alguma coisa. Enfim, o que as pessoas podem fazer para conhecer um pouco mais desse seu trabalho? Perfeito. Temos inscrições abertas para esse segundo piloto. A ideia é testar esse modelo com mais empresas que têm esse interesse, que venha a vantagem de aumentar a produtividade, aumentar engajamento, enquanto aumenta também o bem-estar e a saúde dos colaboradores. Então, o nosso site fordayweekbrasil.com as inscrições estão abertas e a gente também está disponível em contato arroba fordayweekbrasil.com para responder qualquer dúvida que se tenha para que a gente possa cada vez mais ter dados fundamentados para mostrar que isso é uma possibilidade e que a semana de quatro dias já chegou no Brasil também. É isso aí. Doutor, e o que o senhor indicaria aí para as pessoas que estão nos ouvindo? Já sentiu alguma coisa? Procura logo um especialista, né? Eu acho que é importante. Eu espero, primeiro, que as pessoas nunca precisem da instituição que eu represento, mas que se precisarem que elas não adiem essa busca. Hoje, eu sou psiquiatra, mas eu estou como diretor do Hospital Psiquiatra da Rede Casa, que é o Hospital Mensana, que fica no Grajaú, e a gente lá tem uma emergência psiquiátrica que funciona 24 horas com uma equipe multiprofissional, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais com a expectativa de receber pessoas que estejam em situação de crise e sofrimento. Tá certo, então. O Alerje Saúde chegou ao fim. Eu agradeço as presenças de Beatriz Lerer e do psiquiatra Leonardo Lessa. Você pode assistir a programação da TV Alerje nas nossas redes sociais. Até uma próxima. TV Alerje, o canal do povo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.